E esta é uma sessão muito especial, sessão Richard Kleiderman. A CIDADE NO BRASIL 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 Esqueci de um detalhe, o Piano ao Cair da Tarde tem o patrocínio de HOL Imóveis. Não posso esquecer do Jabá, hein? Senão eles tiram o patrocínio da gente. E vamos continuar de Richard Kleiderman. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das coisas que eu sempre gosto é de pegar o livro e vamos folheando o livro como se fosse degustando algo muito gostoso. Esse algo muito gostoso é um livro repleto de músicas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Díssima música. E vamos... Adivante. Phoenix. Música. 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 Vamos ver qual é a próxima... não reparem que eu estou quietinho hoje porque está frio demais os dedos continuam congelados apesar do calor que existe nessa cidade de Bauru que eu sempre falo que está bem frio mas a gente não pode deixar de fazer o que a gente ama que é tocar piano a gente não pode deixar de fazer o que a gente ama 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 tem que ser a tradicional dele então vamos de Anastasia e depois eu falo qual que é a última música então vamos de Anastasia e aí 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 Amém. 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 Quero agradecer a presença de todos. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube. O vídeo que vocês assistiram hoje estará daqui a pouquinho lá na página do YouTube, Maestro Alexei. Lembre-se, pratiquem música, se protejam, usem máscara e quer comprar, vender, precisa que alguém administre seus imóveis, H-O-L Imóveis. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem estaremos de volta. Desculpa a voz assim, é porque falei bastante hoje. Hoje o trabalho foi bom, deu bons resultados. Obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta. Tchau.